Música Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde queremos agradecer você pela audiência, por estarmos sempre juntos. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, nos abençoe Senhor, nos ilumine para que em sintonia contigo possam buscar essa verdade que nos liberta. Que a tua luz Jesus possa banhar cada lar conectado conosco nesse momento, envolvendo todos os familiares, levando saúde, paz, equilíbrio, sabedoria e esperança. Graças te damos Senhor, que assim seja. Gente, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é o que os animais representam em nossa vida. O que os animais representam na nossa vida? Então é um tema muito interessante, que vai nos levar a uma reflexão em torno dos animais. Bom, nós colocamos aqui, que acreditando nos conceitos científicos, nós vamos ver a teoria de Darwin, que é a teoria da evolução das espécies. Onde Darwin prova cientificamente que as espécies vão sofrendo mudanças e evoluções. Então essa teoria já é aceita no campo científico e a doutrina espírita, ela nos traz um pouco mais de informação, confirmando a teoria de Darwin e avançando no conceito um tanto mais. Porque dentro da visão da doutrina espírita e de outras doutrinas filosóficas reencarnacionistas, nós temos uma visão um tanto diferente dentro desse contexto, mas confirmando a teoria da evolução de Darwin. Quando nós estudamos mais aprofundadamente a doutrina espírita, os espíritos nos informam que nós passamos pelos cinco reinos. Quais são os reinos? É o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino ominal, que seria o homem, e o reino angelical, que seria um processo acima da evolução humana. O que nós chamaríamos de campo angelical, nós chegaríamos nesse quadro evolutivo. Então todos nós estamos fadados a sermos anjos, porque é uma consequência natural do processo evolutivo. Logo, nós podemos deduzir, por exemplo, que nós já fomos um dia uma pedra? Sim, olha que coisa interessante, né? Mas será que existe alguma comprovação científica, por exemplo, de que uma pedra tem vida? Sim, existe algum... Nos Estados Unidos foi criado um aparelho, uma câmera muito antiga, chamado Câmera Killer, e ela, na verdade, fotografa as auras dos seres. O que é aura? Emanação energética, está certo? E as pedras, na sua origem, onde elas nascem, vamos assim dizer, elas têm essa emanação energética, o que nós poderíamos chamar de bioenergia. Ela é fotografável, dá para se fotografar essa aura, essa emanação de energia, que nós chamamos de vida. Então, quando você tira a pedra do seu local de origem, é aí que acontece o desprendimento dessa energia e essa pedra estaria literalmente morta. Então, uma pedra que você encontra rolando pela rua, na verdade, é uma pedra morta, porque onde ela foi originada, ali existia a vida, de um modo geral. Então, a ciência vai avançar e comprovar, obviamente, com mais clareza, esses detalhes. E, em relação às plantas, é indiscutível que nós sabemos que as plantas têm vida. Inclusive, são sensíveis às nossas emanações energéticas. Existem plantas que, quando aproximamos dela, ela se retrai. Então, ela sente a nossa energia e ela se movimenta, retraindo. Olha que interessante. E outras, embora não tenham essa reação física de retração, elas têm a percepção de que nós estamos interagindo com o seu campo energético. E, obviamente, no reino animal, a mesma coisa. Então, na verdade, quando nós vamos analisar o que representam os animais na nossa vida, nada mais, nada menos que nossos irmãos. Em evolução, irmãozinhos menores, mas são nossos irmãos. Existem algumas teorias que discordam disso e dizem que Deus cria espécies diferentes e que essas espécies não evoluem de uma para a outra e que seria sempre a mesma coisa. Inclusive, na teoria de que Deus criaria seres diferentes, como animal é uma coisa, sempre vai ser animal, homem sempre vai ser homem e anjo sempre vai ser anjo. Então, Deus criaria diferentes espécies e essas espécies seriam eternamente aí. E a ciência vem mostrar que não é verdade. Tudo evolui, tudo cresce, tudo avança em direção à perfeição. Então, à medida que nós vamos estudando, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos descobrindo que todas essas teorias relacionadas à evolução são verdadeiras. Então, isso é muito importante porque nós temos diversas comprovações já hoje científicas que provam isso. E aí, se você dizer, Márcio, eu não concordo com essa ciência que está caminhando nessa direção, existe alguma outra prova de que realmente esses seres evoluem? Olha, eu acho que existem centenas de homens sábios e conhecedores que já diziam que os animais são nossos irmãos e fazem parte da evolução deles um dia chegar à condição de homem. Um desses homens, que talvez seja o mais conhecido por todos, inclusive considerado o protetor dos animais, é Francisco de Assis. Francisco de Assis tinha perfeita ciência de que os animais eram nossos irmãos. Tanto que ele usava a expressão minha irmãzinha, formiga, meu irmãozinho, cão. E ele tinha essa, vamos dizer assim, essa ligação e essa sensibilidade de perceber o quadro evolutivo. Que Francisco de Assis, quando ele teve aquele processo de catarse, de imersão, de sintonia com a planta espiritual, ele andava na floresta com medo de pisar nas plantas, porque ele reconhecia que as plantas eram suas irmãs, minhas irmãs plantas, né? Meu irmão Sol, minha irmã Lua. Então, ele descobre que tudo fazia parte de nós, e que nós tínhamos que ter profundo respeito por todos eles. Então, Francisco de Assis, ele conversava com os animais, que lhes obedeciam, né? Interessante. E uma nota, para quem acredita no processo reencarnatório, nos diz que João, evangelista, foi... Na verdade, Francisco de Assis era João evangelista. E nós vamos ver João, por exemplo, quando teve preso na ilha de Pátimos, ele conversava com os peixes, fazia pregações para os peixes, todos vinham para a beira da praia onde ele estava, escutá-lo. Olha que coisa interessante. E aí, depois, a gente vê Francisco de Assis dialogando com os animais, que aproximavam dele e conseguiam conversar com Francisco de Assis. Então, na verdade, os animais, eles fazem parte de um processo evolutivo e nós, muitas vezes, já até passamos por esse processo evolutivo. Muitos de nós já passamos por esse processo evolutivo para chegarmos hoje à condição de humanos. Agora, uma pergunta interessante, gente. Então, baseado nessas teorias, os animais, eles têm consciência? Eles têm inteligência? Lógico que têm, gente. Porque os animais, a gente percebe que eles aprendem aquilo que nós ensinamos. Se ele não tivesse inteligência, ele não aprenderia. Vemos cavalos extremamente, vamos dizer assim, educados, entre aspas, para ter essa ou aquela postura, cães treinados para realizar esse ou aquele trabalho, como, por exemplo, nessa questão das drogas, que eles farejam as drogas e tal. Você diz, mas isso não é inteligência, isso é instinto. Então, qual a diferença entre instinto e inteligência? Na verdade, o instinto é uma inteligência rudimentar, primitiva, que vai se desenvolvendo e chegando às linhas do raciocínio. Então, se a gente for perguntar, os animais têm consciência? Aí a gente diria, sim, mas uma consciência relativa, uma consciência primitiva. Tanto que você fala, não entra e ele obedece quando ele é preparado, ele é, a gente chama de treinado, mas eu chamaria de educado, porque os animais também sofrem o processo de educação. E como sofrem? Então, nós podemos basear nesse fato deles terem inteligência, de também os animais terem sentimentos? Sim, algumas teorias dizem que não, que os animais têm apenas instintos, mas ele não tem sentimento. E nós discordamos dessa postura, porque convivendo com os animais, nós percebemos que os animais têm, sim, sentimentos. Eu estava conversando com um senhor que trabalhou muitos anos no seringal, aí na região da Amazônia, ele fazia a extração da borracha nas seringueiras, e ele diz que lá na Amazônia, eles tinham o hábito de caçar macacos, matar macacos, para servir de isca, para pegar onças. Então, eles faziam armadilhas para pegar onças, isso antigamente, e eles, então, pegavam, matavam o macaco, colocavam na armadilha para pegar a onça, para tirar o couro para vender. Olha que interessante. E que visão, né? E ele dizendo, contando para mim a história, muito emocionado, que ele tinha o hábito de ir para o seringal, lá ele passava quatro, cinco, seis meses, e quando ele vinha para a cidade, ele vendia os couros, que ele conseguia das onças que ele pegava. E ele conta que um dia, ele foi caçar, e ele encontrou uma macaca, numa certa altura de uma árvore, com os macaquinhos. E ele, então, apontou a arma para matar aquela macaca, independente de estar com o macaquinho, não. E quando ela percebeu que ele estava ameaçando, e que aquilo poderia lhe causar morte, ela mostrou o macaquinho para ele, dizendo, olha, não me mate, porque eu tenho que cuidar desses macaquinhos. Então, ele ficou tão emocionado, e começou a chorar. Ele disse, meu Deus, eu nunca pensei que eu choraria, porque o homem não chora. Daqueles caras machistas, daqueles caras brutos. E ele disse que chorou de ver aquela cena. E a partir daquele dia, ele nunca mais matou macaco para caçar onça. Então, é muito interessante, inúmeras histórias que mostram que os animais têm sentimentos. Quando você ralha com eles, você vê a postura deles, você percebe. Quando você conversa com eles, eles entendem o que você fala. E eles manifestam sentimento quando estão alegres. Você vê o cachorro banando o rabinho, e aqueles movimentos de alegria que ele traz. Só falta sorrir. Então, a gente vê, quando ele está triste, quando você está com um problema, ele chega tentando te consolar, ele se esfrega em você, o gato, e assim por diante. Então, os animais, eles têm sentimentos, óbvio, rudimentares, ainda primitivos, mas têm. E, na verdade, eles estão vivendo um processo de evolução. E nós que acreditamos na teoria evolutiva, de que Deus não criou seres diferentes, mas nos criou todos iguais, nós vamos sofrendo essa transformação e essa mudança no nosso quadro evolutivo. Há milênios, nós maltratamos e abusamos dos animais. Como, por exemplo, os cavalos, que puxavam as charretes e apanhavam para executar o trabalho, um trabalho altamente escravo e ainda sob chicote. não é? Então, sempre houve um abuso do ser humano em relação aos animais. A pergunta é, será que isso um dia vai mudar? Lógico, já está mudando. Antigamente, você maltratava os animais e não acontecia nada. Hoje é crime você maltratar um animal. Você vai ser realmente taxado e incriminado por uma atitude de violência aos animais. Então, isso é um processo de evolução, isso é um processo de sensibilização do ser humano que começa a perceber que os animais, eles precisam ser tratados de forma diferente. e a pergunta é o seguinte, será que um dia nós vamos considerar os animais nossos irmãos de fato e eles terão um amparo legal, né? Como os negros não eram considerados seres humanos até 1888, quando no Brasil, por exemplo, tivemos a libertação dos escravos e outros países não consideravam o negro como um ser humano, mas como um animal. Existe até uma carta de um arcebispo no Rio de Janeiro que está nos arquivos da documentação no Rio de Janeiro que ele diz assim, acaba de chegar um navio repleto de animais, entre parênteses, negros e mulheres. Então, nem as mulheres eram consideradas como seres humanos. Olha que coisa estranha, que absurdo que era a humanidade. E hoje nós temos uma visão totalmente diferente, né? Se você chamar alguém de negro, você vai ser processado. Então, veja, a vida evolui, o mundo caminha nessa direção. Com a transformação da família, com a modificação na estrutura da célula da sociedade que é a família, os animais passam a ser tratados de forma diferente. Muitas pessoas que não casam, por exemplo, têm o seu animal de estimação que constituem a sua família e que ela trata com o maior carinho, com respeito e com todos os cuidados que é necessário. Quando eu falo ela é a pessoa, porque tanto masculino quanto feminino, nós conhecemos inúmeras pessoas que têm animais em casa e que é a sua companhia, faz parte da sua família. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos percebendo. o processo de exploração dos animais ainda é muito grande. Embora na Índia, por exemplo, a vaca seja considerada um ser sagrado e ela não pode ser assassinada como acontece no restante do mundo, a gente vê no Brasil como os animais são sacrificados. Você vê centenas de animais mortos todos os dias. Da vaca, do boi tira-se tudo, desde o couro, dos ossos para fazer as coisas, a carne, o leite. Então, nós exploramos ainda os animais de uma forma muito violenta. Mas, nós acreditamos que o ser humano está cada vez mais sensível à dor dos animais, ao sofrimento de todos eles. e eu acredito, nós acreditamos que se todo ser humano que fosse comer carne, tivesse que matar esse animal, a maioria não comeria carne, porque não tem coragem de matar para se alimentar. Então, isso é um processo evolutivo. Eu tenho uma amiga que foi numa acompanhar, ela estava tentando um emprego numa empresa que mexe com carne e ela teve que fazer um estágio em todos os setores da empresa e um deles foi no matadouro. Então, quando ela assistiu a morte ali dos animais, ela dizia que as vacas quando estavam indo para serem mortas, elas recusavam, algumas choravam, ela via lágrimas descendo para ela não entrar naquele corredor porque ela sabia que ali era o corredor da morte. Então, ela disse que depois que ela viu aquela cena, ela nunca mais comeu carne porque ela disse que começou a ver como os animais sofrem na hora do abate, na hora de serem mortos ali. Então, nós entendemos que a maioria do ser humano ele não tem mais essa capacidade de matar os animais, mas ele come porque está morto, ele não vê matando e ele não tem noção do que acontece. Então, nós precisamos nos sensibilizarmos, gente, diante desses seres em evolução. A gente sabe que quando os animais reencarnam, eles são orientados que eles terão que servir ao homem como alimento e isso faz parte da evolução deles, mais é muito doloroso diante de uma ciência que cada dia avança mais com tecnologias extraordinárias. Não sei se vocês já viram, mas nós temos aí um lançamento de uma impressora 3D que imprime carne, coloca ali os nutrientes e ela imprime o tipo de carne que você quer. Olha que interessante. importante. Então, nós acreditamos que à medida que essa ciência for evoluindo, sendo capaz de extrair da própria natureza os aminoácidos, as proteínas que necessitamos, nós vamos acabar com essa carnificina, com esse absurdo em relação aos nossos irmãozinhos menores que são os animais. Que devemos tratá-los com amor, com carinho, com respeito e, acima de tudo, na minha visão, nós deveríamos tratar os animais com muito mais respeito do que o próprio ser humano, porque quanto menor um ser, maior deve ser o nosso respeito, o nosso carinho e a nossa proteção a esse animal. Então, é muito importante que a gente repense a nossa postura em relação aos animais, porque ainda está arraigado na nossa cultura essa violência, essa necessidade. Aí você pode falar, Márcio, mas na natureza os animais maiores não comem os menores? Sim, você falou bem, os animais, mas nós não somos mais animais, nós somos homens. Essa é a diferença. Homens, animais racionais. Então, nós não somos um animal qualquer, nós já temos razão, nós já sabemos buscar outros meios de nos alimentarmos sem a violência, sem essa exploração do pequeno em relação ao maior. Então, fica aí essa mensagem para que a gente pense com carinho em relação aos animais. Gente, vamos às perguntas do nosso tema. Olá, Márcio, aqui é a Marlucia que está falando. Eu tenho conhecimento que no plano espiritual existem animais e eu tenho a seguinte dúvida, qual o papel desses animais no plano espiritual? Marlucia, sua pergunta é maravilhosa. Existe vida animal no plano espiritual? Lógico, os animais desencarnam como todos nós, seres humanos, e continua o seu processo evolutivo no plano espiritual. Então, qual o papel desses animais no plano espiritual? O papel deles é o papel que eles exercem na Terra, de evoluir, então eles estão em processo de evolução e de aprendizado com o ser humano na convivência. E, infelizmente, no plano espiritual os animais também são sacrificados e o papel deles é alimentar o ser humano no plano espiritual. Nas colônias mais primitivas, eles se alimentam naturalmente de carne. Então, você tem uma ideia, e o nosso lar, que é considerado um plano evoluído, embora esteja no umbral, foi muito difícil para tirarem a alimentação da carne, do cardápio deles, e foi uma, vamos dizer assim, uma luta enorme para que eles pudessem acabar com esse vício de comer as vísceras dos animais, sem necessidade, porque eles sabiam que não havia necessidade, mas o vício estava arraigado. Então, o papel dos animais no plano espiritual mais inferior ainda é de nos alimentar. No plano mais elevado, o papel deles é da convivência fraterna, do laço de amor que existe entre o ser mais evoluído e o menos evoluído. Então, esse é o papel dos animais do plano espiritual. Ok, Marluz? Meu nome é Marcos Aurélio. Marcio, você acredita que a indústria cosmética, quando lança novos produtos e faz os testes em animais, você acredita que nós, como seres humanos, estamos, vamos dizer assim, colaborando, sendo corresponsável para o sofrimento desses animais? Olha, Marcos, a sua pergunta é interessante. não só no campo de cosméticos, mas no campo de experiências científicas, os animais são sacrificados e com certeza todos nós somos responsabilizados por esse ato, por esses atos de violência em relação aos animais. então acreditamos que nós poderemos com o avanço da ciência conseguir que ela continue progredindo sem a violência aos animais ou que isso seja feito com profundo cuidado e respeito. Quando, por exemplo, nós passamos pela medicina e que eu tive a aula de fisiologia que nós tivemos que sacrificar, por exemplo, coelhos que nós fazíamos as experiências em laboratório, esses coelhos eles eram previamente anestesiados para depois serem, entre aspas, sacrificados na experiência. Então, infelizmente, existe esse sacrifício dos animais em todos esses aspectos e todos nós somos responsáveis por essas atitudes quando consumimos um produto que é fruto desse sacrifício. Já existem alguns naturalistas e pessoas mais conscientes que não utilizam nada que veio do animal, por exemplo, bolsa de couro, sapato de couro, tudo que é de couro, mas se nós temos materiais sintéticos com igual qualidade sem ter que sacrificar os animais, por que vamos optar por aqueles que sacrificam os animais? Então, nós devemos trabalhar essa consciência ecológica, essa consciência dentro de nós e evitarmos produtos que exigem sacrifício, morte dos nossos limãozinhos menores. Vamos à próxima. Meu nome é Mariana Pérez e a minha pergunta é a seguinte, nós temos um conceito muito forte dentro da nossa sociedade de que os animais foram criados para nos servir. A exemplo disso, temos aí touradas, rinhas de galo, rinhas com cães. Qual a opinião de vocês para quem acredita que animal é feito para servir? Olha, na verdade, o animal, ele não foi feito para servir, ele foi feito para evoluir junto conosco. Então, essa visão é uma visão arcaica, com certeza será ultrapassada e, infelizmente, ainda, como nós falamos anteriormente, são conceitos equivocados que estão arraigados dentro de nós, nesse abuso que nós cometemos em desrespeito aos animais que deveriam ter tanto direito quanto nós. Acreditamos que se hoje nós consideramos um escândalo, um absurdo, uma mulher ser assassinada, nós termos a coragem de cometer esse erro, um dia assassinar um animal vai ser uma falta tão grave quanto na visão do direito, na visão da evolução do ser. Então, é um processo de evolução e de conscientização. Então, não temos essa ideia de que animais eles vieram e só servem para serem, servir ao homem de um modo geral. Na verdade, é um processo de evolução, não um processo de servidão, de escravidão dos coitadinhos, dos animais. Essa visão vai ser ultrapassada, tenha certeza disso e nós estamos vendo aí a sensibilidade das pessoas em relação aos animais. Percebo, só pela sua pergunta, que você tem amor, carinho, cuidado com os animais e ama os animais da maneira com que você fala. Como você, nós temos centenas de pessoas já nesse grau evolutivo, mas existem aqueles ainda primitivos e que eu considero ainda em evolução. um dia vão se tornar sensíveis também à causa dos animais. gente, temos a alegria de ter Alessandra aqui conosco de novo, que trabalha com a gente tantos anos, uma pessoa que a gente tem um carinho enorme, pela dedicação, pelo trabalho que faz e que é uma pessoa sensível aos animais. Alessandra vive cuidando de gato, de cachorro, de coisa que aparece lá no Vantuiu, né Alessandra? Então, por isso que ela está aqui, não é por acaso. Então, seja bem-vinda Alessandra. Obrigada. E vamos conversar um pouco sobre essa questão dos animais, né? Como que você vê hoje essa visão da sociedade, Alessandra, em relação aos animais? Como que você vê isso? A cada tempo, essa questão, ela vem evoluindo, né? Na questão de que, como o senhor disse anteriormente, hoje, quando nós abusamos, né? Violentamos os animais, hoje já existe lei de proteção a eles, existe diversas ONGs, então, já tem um olhar mais cuidadoso da sociedade para com os animais. lógico que ainda temos muito a avançar e evoluir, nós, homens, na questão de respeitá-los e amá-los, né? Ainda vemos, né, essa questão de circos que exploram os animais, então, nós devemos não frequentar esses tipos de locais que ainda exploram os animais dessa forma, como foi feita na pergunta anterior a respeito de rinhas, de galo, de cães, então, ainda somos, nós, homens, ainda somos muito ignorantes, primitivos, né? Que ainda persistimos com esse tipo de atitudes que não cabem mais para uma sociedade onde nós acreditamos que estamos em evolução, num planeta, né? de que está passando por uma transformação, não justifica mais esse tipo de atitude que nós ainda vemos tantos abandonos, né? Lá no Vantuiu, quantas vezes, né? Nós acolhemos animais que são abandonados de qualquer jeito, né? Então, isso é uma questão que nós temos que estar cada vez mais trabalhando em nós em respeito e amor porque são nossos irmãos, não é verdade? Interessante, Alessandra, você estava falando e eu estava lembrando uma coisa, quando a gente anda pela cidade, a gente vê nas ruas soltos, né? animaizinhos, né? Cachorro, gato andando, perdido e não existe um trabalho, né? Na minha visão, pelo menos que eu saiba, da prefeitura, de recolher esses animais para tratá-los com respeito, com amor e colocar em algum local para serem doados, que sejam cuidados, amparados, né? Porque eles, às vezes, são atropelados, eles são, né? Passa fome, fica comendo lixo e as pessoas acham normal ver um cachorro comendo lixo. Eu acho isso muito triste, né? Porque parece que o ser humano, alguns ainda estão insensíveis a essa causa. Quando você vê um homem comendo lixo, isso nos dá uma sensação terrível, mas um animal comendo lixo, as pessoas acham normal isso, né, Alessandra? É verdade. Existem alguns órgãos que fazem esse tipo de atendimento, mas a demanda é muito grande e, exemplo do que o senhor disse, então, por exemplo, a questão de cavalos. Essa semana, eu faço parte de um projeto, né, de acolhimento a animais e essa semana a gente recebeu de dois cavalos, né, abandonados, assim, e nenhum órgão, daí sim, o cavalo é o tipo de um animal que nenhum órgão acaba querendo acolher. Eles acabam tendo possíveis doenças e daí ninguém, então, exploram eles, o tempo em que eles estão saudáveis e as pessoas os abandonam na rua. Então, a gente fez o acolhimento desses cavalos, mas um mesmo morreu. Então, a gente fica, a gente fica triste e a notícia que a gente teve é que era de uma pessoa que era dono de uma charrete e que ele era acostumado, exatamente, a explorar o animal até tirar a sua, né, sua saúde e daí, quando não mais dava o retorno para ele, ele abandonava esses animais. Então, é muito triste ainda ver esse tipo de atitudes, as ONGs, elas ajudam muito a prefeitura nesse, porque eles não têm espaço, mas eles fazem um trabalho que tem muito a crescer, que tem muito a melhorar, sem dúvida alguma, porque ele, realmente, eles não têm espaço para acolher. então, há toda uma questão de ONG, de associações para ajudá-los nessa questão. Você me falou uma coisa interessante, Alessandra, eu acompanhei lá no 1º de Março um cavalo que foi atropelado, gente, esse cavalo passou dias ali e ninguém tomava uma atitude. Exatamente. Nós ligamos para o bombeiro, o bombeiro disse que não era com ele, ninguém tomando conta, aí a Natália, minha filha, pai, vamos levar água lá para ele, comida para ele, e ele lá, porque quando o carro bateu, ele ficou paraplético, caiu, não conseguia andar e o cavalo ali ninguém tomava uma providência. Isso é muito triste, é muito triste, é muito triste. E ele acabou morrendo ali e depois não sei o que fizeram, mas nós não conseguimos, nós acionamos tudo, ligamos para todo mundo, ninguém toma nenhuma atitude. Exatamente, cavalo é terrível, porque você liga para, ninguém, é como se não tivesse dono, ninguém quer pegar, exatamente. Incrível, muito difícil. Então, é isso que a gente tem, daí às vezes, a gente começa sem entender o porquê que às vezes é necessário vir um Covid, para a gente refletir sobre as nossas atitudes em todos os âmbitos, na questão do respeito à natureza, aos animais, às pessoas. Então, a gente tem que deixar esse primitismo que existe em nós, essa nossa ignorância e a gente se reinventar, a gente olhar para as coisas verdadeiras, que são as espirituais, porque assim nós vamos estar evoluindo e evoluindo, abrindo a nossa mente para todos, o respeito em todos os âmbitos, no reino vegetal, mineral, animal, e assim, um dia, nós chegaremos a ser anjos, mas estamos longe ainda disso, mas é um passo de cada vez, a gente não evolui com grandes saltos, então é um esforço diário, é uma reforma íntima que nós vamos fazer diariamente para nós conseguirmos esse respeito e esse amor, porque o dia que nós conseguirmos amar a todos igualmente e respeitá-lo, realmente o mundo vai ser outro. Interessante, nós estamos com um grupo, né Alessandra, lá no Vantuiu, que estão idealizando a construção de um albergue para animais abandonados, e aí você sabe se esse grupo está pensando em cavalo também, Alessandra? Não, até onde eu sei, na verdade, está de porte pequeno ainda, gato, cachorro, mas ali tem espaço, quem sabe? É, de repente, acolher um cavalo machucado, alguma coisa assim, porque, gente, nós precisamos começar a criar organizações que cuidam desses animais, né? Exatamente. Então, está aí uma boa ideia para quem quer fundar uma ONG, funda uma ONG SOS Cavalo, cavalo doente, cavalo machucado, cavalo abandonado, de repente, é uma ideia, né? Sim, é verdade. Para que a gente possa cuidar desses animais, porque Alessandra lembrou muito bem, gente, o Covid é uma resposta da natureza ao homem, ao descaso que o homem faz em relação a um monte de coisa, né? E aí, de repente, vem uma dor violenta causada por um vírus, que é um ser aparentemente insignificante, mas que causa todo esse dano ao ser humano para que ele repense. Eu falo que o Covid é um convite à mudança de comportamento do homem. E aí, como você colocou bem, Alessandra, em relação a tudo, né? E principalmente a esse respeito aos animais. Você sabe que quando eu fiquei sabendo que prender um passarinho, por exemplo, é um crime inafiançável, ou seja, você vai para a cadeia, não tem nem fiança, você não consegue sair da cadeia de imediato, né? Quando você prende um passarinho. eu fiquei altamente feliz pelo passarinho e altamente triste com a nossa visão de mundo, porque, por exemplo, numa sociedade onde prender um passarinho é crime, matar uma criança no ventre materno não é crime, aborto não sendo crime. Então, eu vejo um contrassenso, né? Da sociedade nesse aspecto. Se por um lado ela já desperta, por outro, ela ainda está assassinando dentro do ventre materno um bebê humano, né? Quer dizer, um desrespeito a um ser pequenino que está nascendo. Todo ato de violência, né, Alessandra, ele vai ser banido da terra, né? Então, você vê, antigamente, todo mundo tinha passarinho preso na gaiola em casa, não sei se você lembra, né? Todo mundo tinha seus passarinhos na gaiola para ficar ali preso cantando para você. Olha que coisa absurda. Por que ele tem ficar preso numa gaiola para cantar só para você, criatura? Por que ele não canta para o resto do mundo? Por que ele não voa, né, para ele ser feliz? Então, essa lei eu acho maravilhosa, né, de que é crime prender um passarinho. Um dia aconteceu um fato muito interessante comigo, Alessandra. Eu estava na Avenida do CPA e eu vi que um anu foi atropelado, um passarinho, e os carros passavam e jogavam ele para cá e para lá porque ele é levinho e eu vi que ele estava machucado no meio dos carros. Então, eu parei, peguei ele e coloquei no carro e levei para casa para me tentar. A asa estava quebrada e foi muito interessante porque as pessoas falam que os animais não têm sentimentos e nada. Mas, a hora que eu peguei a asinha dele e que eu coloquei dois palitinhos para me engessar, para me tentar salvá-lo, né, e a hora que eu fui apertar o esparadrapo com o palito, ele deu um gemido e saiu uma lágrima do olho dele. Gente, quando ele chorou, eu disse, meu Deus do céu, como ele está sofrendo, né? Então, eu fiquei dando comida e tratando da asinha, mas ele não resistiu e morreu dois dias depois. Mas, o que eu senti? Ele morreu amparado, cuidado. E eu via as pessoas passando e não estavam, tipo, nem aí com aquele passarinho. Então, eu pensei, gente, tão pequenininho, indefeso, eu acho que nós temos que ter esse gesto, né, de cuidar das coisas pequenas. Sabe, você tem ideia, Alessandra? À medida que eu acho que eu estou adquirindo essa maturidade, né, eu estou me sensibilizando mais. E, para mim, quanto menor o animalzinho, mais proteção ele deve ter. Quando eu acordava, que eu achava a minha pia cheia de formiga, eu já jogava água, tudo e matava todas as formigas afogadas. Agora, eu levanto e aí eu cerco essas formigas e digo, olha, saia daqui que eu preciso tirar, põe um papelzinho para tirar elas, para levar elas para fora. Então, eu estou preocupando com as formigas. Então, eu acho isso muito bom, né? Porque a gente acha que formiga é uma coisa insignificante. Você pode matar, né? E tem uma história muito interessante que o Chico conta através do Hilário, né? Que um senhor, ele, a esposa dele, diz, vai matar aquele formigueiro, tira aquele formigueiro lá que está acabando com o meu jardim e ele, ao invés de matar, ele colocou uma caixinha e as formigas acabaram entrando e ele conseguiu tirar todo o formigueiro com aquela caixa e salvar aquelas formigas. No plano espiritual, conta-se que ele estava extremamente enfermo e ele sentiu que algumas coisinhas luminosas estavam na região cardíaca dele e ele olhou e viu que era um monte de formiguinhas, né? E ele perguntou, mas o que é isso? Essas formiguinhas cheias de luz. Aí ele diz, é aquele formigueiro que você salvou que veio aqui para resgatar você, né? E curando ele, tratando o coração dele. Olha que coisa interessante, né? O bem, ele faz bem a todos, né? Então, a gente deve, sem querer nada em troca, buscar fazer o bem, que de alguma forma nós somos beneficiados com todo o bem que a gente esparrama, todo o amor que a gente dá, tudo reverte a nós, né? É incrível, né? É incrível. Olha só, a minha esposa foi molhar a planta de manhã cedo e eu levantei e umas florzinhas assim lilás, muito bonitinhas e a hora que ela jogou a água saiu no formato da flor aquele chato de luz e foi na direção do peito dela. Eu achei aquilo incrível, né? Eu nunca molhava a planta, agora eu estou molhando planta. Porque eu percebi como eles emanam energia de gratidão a nós, né? Então, acho que essa sensibilidade, à medida que você vai despertando, né, Alessandra? Você vai caindo em si a ficha e percebendo como tudo tem vida e nós temos que ter respeito a essa vida, né? É isso mesmo. É o amor, né? Então, o amor faz bem para nós. Então, a gente deve distribuir esse amor às plantas, aos animais, porque a gente está recebendo a todo momento essa energia de volta e que só nos faz bem, nos faz cada vez mais crescer em nós esse amor, porque daí, assim, quem tem, começa com um bichinho, é difícil você ter um, porque ele te alegra tanto, ele faz uma gracinha, e isso, né? Daí, dali a pouco, você já pega outro. Então, nesse mundo onde tantas pessoas estão passando por um momento de depressão, né? emocionalmente, né? Todo mundo está um pouco desequilibrado pelo conto do Covid, então, você ter um bichinho perto de você muda o seu dia, transforma, né? Então, a gente buscar isso, que às vezes é o que vai te tirar de uma depressão, vai te dar... E isso tem muitos psicólogos que até orientam as pessoas a ter um animalzinho em casa, porque te dá uma rotina de cuidado e eu tenho uma amiga minha que tinha muito problema de depressão e a psicóloga dela pediu para ela ter um cachorrinho e ela fala que foi a melhor coisa que ela teve na vida dela, hoje ela já tem quatro. Bacana, né? Muito obrigada, Alessandra, pela sua presença. Muito obrigado. Gente, tudo o que nós falamos tem embasamento doutrinário. Então, vamos ver os livros que a gente indica que fala a respeito, né? Então, nós temos ali o Evangelho dos Animais. Olha que interessante esse livro, né? Muito bacana, tá certo? Da Sandra Denise, falando a respeito. Então, vamos ler que é muito interessante da Associação Espírita Amigos dos Animais. Muito interessante esse Evangelho, né? Esse livro é interessante. Temos ali também outro livro, né? Que é a Questão Espiritual dos Animais, de Vérnia Prada, né? Ali ela fala bastante sobre os animais. Quem tiver interesse de ler esses livros são ótimos, né? Podemos dar uma olhada e realmente aprender muito com eles. Temos também Todos os Animais Merecem o Céu, de Marcel Benedetti. Muito interessante também, né? Na área dos animais. Veja quantos livros já temos, né? E temos centenas de outros na Doutrina Espírita que fala a respeito, né? Desses animais. Gente, estamos aí com os nossos avisos, né? As nossas redes sociais. Nós estamos no Face, né? Estamos no Instagram e no YouTube. Então, todos os nossos programas são gravados e estão no YouTube. Se você gostou, tiver interesse de assistir os que já passaram, você pode entrar no YouTube digitando Associação Espírita Bantuiu de Freitas e você vai encontrar lá todos os nossos programas gravados. Temos também, né? No Face e no Instagram todos os dias atividades, né? Relacionadas à Casa Espírita Bantuiu de Freitas. Sócio-contribuinte. Vivemos de doação. Se você puder se tornar um sócio-contribuinte, nós agradecemos. Aí estão, né? As nossas contas nos bancos e você pode estar colaborando conosco. O nosso balanceiro está no nosso site e você pode entrar e você vai ter acesso a toda a nossa contabilidade para onde que vai cada centavo da sua doação. Gente, recadinhos do WhatsApp. Nós gostaríamos que você mandasse uma mensagem para nós. Ali está o nosso WhatsApp, né? Mande uma mensagem porque é muito importante a sua participação. Vamos ver alguns recados aqui de pessoas que mandaram para nós a sua mensagem. Aqui diz José, aqui de Cuiabá. Diz, bom dia. Gostei muito de assistir o tema Sonhos. Foi muito esclarecedor. Não perco um programa de vocês. Muito obrigado, José, pela sua participação. Tivemos aqui Ivete Arruda de Lisboa. Olha que interessante, gente. Oi, bom dia. Tudo de bom suas palestras. Meu marido parou de beber com estas palestras. Hoje ele mora com Deus. Olha que interessante. Muito bacana, né, gente? A Ivete Arruda de Lisboa, lá em Portugal, assistiu pelo YouTube os nossos programas. Então, vale a pena a gente estar assistindo. Nós temos no YouTube alguns programas falando sobre alcoolismo, né, sobre vícios. Interessante. Então, vale a pena você estar assistindo esses vídeos. Temos aqui também uma pessoa que não se identificou, mas diz, acordei sem imaginar que passa esse programa ao ligar a televisão para conectar no YouTube deu erro. Aí eu prestei atenção no assunto e me encantei. Foi muito esclarecedor. Pretendo acompanhar sempre que puder a partir de hoje. Olha que bacana. Então, tivemos 27 participações. Muito obrigado pela sua participação. Mande sua mensagem para nós e nós agradecemos. Não vamos ler as 27 por causa do nosso tempo, mas nós agradecemos muito e queríamos que você mandasse mensagens para nós dizendo o que isso está representando, o que benefício ou malefício isso está trazendo para você. Nós aceitamos qualquer tipo de crítica. Muito obrigado. Amo os peixes e os bichos Amo as aves e os bichos do céu Amo as flores e os seres da terra Tudo que vive e se move nela Há sempre andorinhas Por onde eu vou Brincando o vento Nas asas do amor Amo a vida em toda extensão Ao São Francisco Em meu coração Amo as flores e as flores e as weis Amo as flores e as flores delas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL